Volume 7 É que eu peguei minha safona para mim, marocorró Aqui com breguinho a pisadinha é bem melhor Rebola, balança, fica sem jeito É desse jeito a pisadinha no forró Rebola, balança, fica sem jeito É desse jeito a pisadinha no forró Não para somecando, todo mundo quer tocar Aqui com breguinho a pisadinha vai pegar Não para somecando, todo mundo quer tocar Aqui com breguinho a pisadinha vai pegar Não pega moreninha, não deixe de bobeira Não entra no salão, quero ver subir poeira Não pega moreninha, não deixe de bobeira Não entra no salão, quero ver subir poeira A poeira está subindo, sua está descendo A galera vai gritando, vai, vai, treme, treme Poeira está subindo, sua está descendo Galera vai gritando, vai, vai, treme, treme É desse moreninha, sacode safadinha É pra mim gostoso, vai mexer no afundir A diferença, a diferença tá com o ar É com o cigarro novo, todo mundo quer amar a diferença A diferença tá com o ar É com o cigarro novo, a mulherada corre atrás da diferença A diferença tá com o ar É com o cigarro novo, todo mundo tá em cima, sem bar Proqueirinho, volume 7 É com o cigarro novo, todo mundo tá em cima, sem barriga É com o cigarro novo, todo mundo tá em cima, sem barriga É bem melhor Peguei minha tampona para animar o forró Aqui com o breguinho, uma pisadinha É bem melhor É bola, balança, fica sem jeito É desse jeito a pisadinha no forró É bola, balança, fica sem jeito É desse jeito a pisadinha no forró Não para, sou mecânico, todo mundo quer tocar Aqui com o breguinho, uma pisadinha, vai pegar Não para, sou mecânico, todo mundo quer tocar Aqui com o breguinho, uma pisadinha, vai pegar Tu pega moreninha, não deixe de bobeira Tu entra no salão, quero ver subir poeira Tu pega moreninha, não deixe de bobeira Tu entra no salão, quero ver subir poeira A poeira está subindo, o suor está descendo A galera vai gritando, vai, vai, treme, treme O ele está subindo, sua voz está descendo, galera vai gritando, vai, vai no treme, treme Desce moreninha, sacode safadinha, quebra bem gostoso, vai mexendo a fundinha A diferença, a diferença tá com o ar, chegou de carro novo, todo mundo quer andar A diferença, a diferença tá com o ar, chegou de carro novo, a mulherada corre atrás A diferença, a diferença tá com o ar, chegou de carro novo, todo mundo tá em cima Oh meu bichinho, nove, meu telefone, conta três, sete, cinco, três, dois, sete, cinco, sete, sete, noventa e ovo Aquele bichinho melhor, noventa e oito, dezessete, sacode noventa e dois Alô! É da banda Breguivinho? Quanto é seu show? Tinta mil! Dou cem reais Negócio fechado!